Alô Mulungu, alô minha Paraíba, aqui é o Guilherme Dantas E os meus sucessos tocam com o meu parceiro Del Ferreira Chão meu Del, tô nem vendo Mais um sucesso do Guilherme Dantas Difícil de separar Essa régua pra tu, mano em vaquero Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Com a água do mar Sei que às vezes a distância nos persegue Que coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Mas isso não é motivo pra separação Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Tão difícil de separar Como a água do mar Como a água do mar Como a água do mar Tão difícil de separar Tão difícil de separar De passageiro Eu quero me aceitar Com alguém que possa me esperar Pra um ciclo e jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um ciclo e jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Eu tô num momento meia sem querer pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por que eu tô querendo Que vendia o trameceiro E o egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Eu quero me aceitar Com alguém que possa me esperar Pra um ciclo e jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um ciclo e jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver Foi mais que um bom começo Porque achei com quem divide o endereço Oh, 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 oh Chora a tampona Isso, saque-lhe ardando Bota a impressão Oh, nem vem Música